Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês um novo Forza, mano, é isso mesmo. Estamos aqui com o Forza Street, que, pelo que eu tô percebendo, a Microsoft tá querendo trazer ele pra parte de mobile, né, pra parte de celulares e tal. E, mano, a gente já acabou de baixar ele aqui, estamos em live agora, nesse exato momento. Um salve pra todo mundo que tá aqui me acompanhando agora, vendo esse jogo junto comigo, que é o Tales Costa, o Marco Santos, o Vitor Boy, o Janiel. Um salve pra vocês todos, o Mike, o Motovlog, GTA Online, tamo junto, beleza, mano? Eu, particularmente falando, assisti um vídeo aqui pra ver mais ou menos como que tava o Forza, enquanto tava baixando. Eu não gostei ao ver o de início, tomara que mude, né, não sei como é que vai tá. Tomara que o jogo venha, assim, na pegada de Asphalt, né, ou de Hell Racing, Hell Racing é top, né, Hell Racing 3, se eu não me engano. Ele é um dos melhores aí, de jogo de Android. E nós começamos aqui como? Nós começamos o quê? De Alice. E aí, Miami? Esse é o Street TV. Comigo, Alice Hamilton, trazendo pra vocês todas as emoções, frustrações e explosões do maior torneio do planeta. Toque pra continuar. Ah, beleza. O melhor das corridas de rua está aqui. Graças aos quatro patronos bilionários, o evento é 100% legalizado e difícil de acreditar, né? É, é muito difícil. Eles até nos emprestaram um carro para a etapa classificatória e temos dois competidores desconhecidos pronto para arrebentar. Você sabe como funciona? O vencedor avança para a próxima e quem perder volta pra casa. Jesus, toma conta, hein? Curtir. Vamos lá. É, espaço ou... Não entendi. Vamos no espaço. Ah, tô acelerando. Ah, acelerei. Eu tô de aventador. É isso? Ah. Pressione pra acelerar. Solte no amarelo. Ah, eu entendi. Tá. Mano. É o jogo de um botão só. É o jogo de um botão só. Você aperta pra acelerar e aperta pra frear. Só isso. Você aperta pra acelerar e aperta pra frear. É isso mesmo, Forza? Você tá de sacanagem. Jura que é isso, produção? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou soltar agora. Aí. Não. Jura que é só isso. Você aperta pra frear e aperta pra acelerar. Não. Você tá de sacanagem comigo. O que é isso? Não. Tá de sacanagem. Ganhei. Eu ganhei apertando um botão. Eu ganhei apertando um botão. Um pra acelerar e um pra frear. Vocês não entenderam? Eu entendi. Eu entendi mais ou menos como é que funciona. Eu entendi. Eu entendi, mas não gostei. Entendeu mais ou menos? Mas vamos lá. Vamos continuar essa birosca aqui. Vamos ver até onde é que isso aqui é feito. Kiko. Esse pra mim não parece o Kiko nunca. Né? Mas tá. Não vejo alguém dirigindo assim há muito tempo. Tipo, eu deixei você vencer, mas foi por pouco. Como? O que que eu dirigi aqui? Me fala. Eu não. Eu quero que você me explique o que eu dirigi aqui. Fique com a vaga de classificação. Eu não preciso mais de atenção no momento. Mas vou ficar por perto. Talvez eu possa te ajudar com alguns carros e conselhos. Morou, filha. Meu nome é Kiko. Beleza. Cadê o Chaves? Receba seu carro grave. Resgatado. Bora. Mantenha pressionado. Não. Essa parte aqui eu gostei. Essa parte ficou bonita. Vou soltar não. Eu gostei disso aí. Vou soltar. Não. Volta, volta. O carro que eu ganhei. O carro que eu ganhei. Por que que eu ganhei um Mustang? Me explica. Todo mundo nessa roleta ganha um Mustang. Ai, meu pai do céu. Kiko. Legal. Mas pelo menos você consegue passar pelas primeiras rodadas. Se dirigir com cuidado. Posso te ajudar. O que eu vou dirigir, minha filha? Acho que é isso. Faz de mim o seu empresário barra amigo. Não me faça perguntas. E só volta aqui todos os dias para receber um carro novo. E por que eu estou te ajudando em vez de ganhar esse negócio sozinho? Eu tenho meus motivos. Aproveite os carros. Tá bom. Tá. Continue a história. Vamos continuar a história então. Linha de partida. Ó. A historinha é boa. Mas a diribilidade... Quer dizer, não tem diribilidade. Não tem diribilidade o negócio. Vamos lá. Não. Vou ver. Ó, o cara tem um poste. Continua a história. Alicia. Eu tenho que voltar ao trabalho. Mas vou te dar um conselho. Tome cuidado em que você vai confiar. Eu confio nem não sei. Ué. É. Tem mais corridas vindo por aí. Miami. Por aí. Miami. Ela está me chamando de Miami, é isso? E mais carros para se obter. Fique ligado no Street TV. Ah, Miami. Não. Eu acho que é um programa de TV, né? É isso que... Beleza. Alterar o grid. Não quero alterar não. Vou pegar esse cara de BMW aqui mesmo. Daniela Costa. Vamos lá. Que é só acelera e freio. Você é louca? Ô, amor. Chega aí. Até você consegue dirigir aqui agora. Chega aí. Ó, você aperta para acelerar, aperta para frear e aperta para... Só isso. Você só aperta esse botão aqui. Às vezes que for para frear e às vezes que for para acelerar de volta. Só isso. É, acelera e freio é o mesmo botão. Porque o negócio é futurístico, meu irmão. O negócio é futurístico. Aqui, ó. Eu vou te mostrar a dificuldade. O cara ainda é mais potente que eu. Tá vendo? Mas está valendo. Bora lá, ó. Ó, se liga só. Eu vou te mostrar mais ou menos como é que é. E eu quero que você acelera junto comigo aqui. Morou? Ó para você ver. Qualquer um faz. É dois botões, não. É um só, GTA. É um só. Ó o Kiko aqui, amigo do Chaves. Você não vai ter tempo para se recuperar. Então tudo está na largada. Mantenha o grid no amarelo. Beleza. Aqui, ó. Tente ficar no ponto ideal do giro e tomando seu rabo. Beleza. Aqui, ó. Ó. Aqui é o giro, ó. Aqui, ó. É o giro do motor, ó. Olha lá. Girei. Beleza. Acabou. Vai embora. O carro vai sozinho. Ah, não. Tem que acelerar. Ah, tem que acelerar. Descobrir que tem que acelerar. Beleza, ó. Estou com o pé acelerado, ó. Aí na hora que for para frear, eu tenho que largar o pé. Aí eu volto a acelerar de novo. É como se fosse um autorama. É como se fosse um autorama. O carro está passando. Ó, aí agora é hora de acelerar, ó. Ó, ó. Agora é hora de frear, ó. Aí eu solto o freio. Beleza. Voltei. Acelerei de novo. Entendeu? Aqui, ó. Vou explicar para vocês como é que funciona, ó. Então apertar. Estou acelerando, ó. Estou acelerando, velho. Estou acelerando, ó. Vou frear. Soltei. Beleza. Voltei a acelerar de novo. Você é louco. É a BM da combo. Pesada, meu irmão. E BM vs Mustang, Mustang vs BM, Mustang vs BM, BM vs Mustang. Eu ganhei. Você é louco. Pesada, que jogo louco é esse, senhor? Pesada, que jogo louco é esse, senhor? Que jogo... Ô, filha. Tu joga esse jogo aqui, minha filha. Jogão top. Você é louco. Nossa. Ganhei de um otário de BM, velho. Porque ele não apertou direito. Eu não soube apertar. Ele não soube apertar. Demorou. Vamos resgatar o 100 real aqui. Nossa. Você é louco que vocês pegaram a manha? Pegaram a manha? Pegaram a manha de acelerar o bagulete? O bagulete é bom. Curtei, velho. Vamos lá. Ó. Mano, eu tô empolgado, Mike, esse jogo. Meu Deus do céu, velho. Ó, agora tem um cara de Camaro, viado. Não, de Camaro não. De Mustang. Ei, Miami. Tem algum colecionador de carros aqui? Vamos fazer barulho. Acho que sim, no momento, os pneus estão limitados os espaços no meu ovo. Bora. Vou correr com o carro. Que ainda é um pouco mais potente que eu. Mas é forte com Ford, Mustang, com Mustang. Opa. Opa, escapou. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que corre, viado. Ó lá, ó. Isso aqui é profissionalismo. Isso aqui é coisa de profissional. Tá? Vamos lá. Ó o Osmar. Isso. Por esse nesse torneio estará um sistema ilegal de combustão aprimorado no seu carro estritamente. Obrigado. Agora eu tenho um nitro, viado. Demorou. Bora. Ó como é. Tô acelerando, ó. Tô acelerando. Já arranquei, irmão. Tô acelerando. Ixi. Na arrancada ele não aguenta não, viado. Vem. Vem pra dentro de mim, então. Eu não sei como é que solta o nitro. Mas eu vou descobrir agora. O segundo botão do jogo. Já freiei. Já retomei. Como é que solta o nitro? É o B. Ih, viado. Apertei o segundo botão do jogo, viado. Cê é louco. Ó. Já solta. Prendi o segundo botão do jogo. Acelerei. Vambora. Só acelerada. Acelerada. Soltei. 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 Aí. Cês tão vendo aí, ó. Retomei. Retomei, ó. Retomei. Tô aceleradaço. Ó. Já usei o nitro de novo. É o segundo botão do jogo que eu descobri, hein. Vambora. Cê é louco. Já ganhei, né, irmão? Eu ganhei fácil. Soltei o dedo já. Eu já soltei com o pé, irmão. Cê é louco. Eu não sou... Ô. O jogo é tão bom. Mas é tão bom. Que eu não tenho palavras pra falar com a Microsoft. Como que esse jogo é lindo, velho. É emocionante. Sabe? Criança pode jogar. Menino. Dois, três anos. Se não, cinco meses de idade. Entendeu? Cinco meses de idade pra jogar já. Fica à vontade. Entendeu? É só você apertar um botão. Minha filha faz mais coisa. Ela entra no YouTube. Ela faz umas paradas diferentes. Isso aqui, velho. Qualquer um joga. Qualquer um joga. Até... Deus que me perdoa aí. Qualquer um, mano. Qualquer um, velho. Qualquer um. Qualquer um. Sabe? Eu não... Eu não vou falar nada muita coisa aqui. Não, senão eu vou bagunçar o meu rolê. Entendeu? Cê curtiu o jogo? Eu amei. Eu achei, assim... Que dá pra melhorar nada. Não tem mais nada pra melhorar. Tá beleza? Eu já ganhei de dois carros aqui. Cê viu que é só corrida fluminante. Aprendi dois botões. Pode acelerar. O de freio é um só. Entendeu? E o de nitro, que é o B. Gostaram? Quer que traze uma série pro canal? Eu apaixonei. Eu vou aderir isso aqui. Demorou? Vamos resgatar os cartões aqui. Beleza? Ó, ganhei um carro novo. Vamos ver o carro. Não. Essa paradinha aqui é a melhor que tem. Ó. Ai, que delícia. Eu não vou soltar, não. Eu gosto de ver só o outro. Ó. Eu vou ganhar o mesmo carro que o outro ganhou lá. Quer ver? Ganhou um Porsche. Ó. Já ganhou um Porsche KN-GTS. Se liga, meu irmão. Vai virar série isso aqui, tá? Vai virar série. Curtiu? Deixa nos comentários aí, beleza? Vou ficando nessa, mano. Um forte abraço pra vocês. Compartilha com o amigo seu novo Porsche aí. Eu acho que ele vai sair breve. Pro Android, iOS. Vai sair pra um monte de brega é nice aí. Espero que vocês gostam, beleza? Tamo junto. É nice. Valeu. Falou. Fui. Fui.